O que você quer? O que você quer? Você quer tudo isso? Mas é muito, bicho É muito, caralho Não, porra, assim não vale, meu Assim é muito, não Não vou te pagar tudo isso, não, bicho Ei, você quer o gatinho? Eu te dou o gatinho Você acha isso bonito? Você acha isso bonito? Você acha isso bonito? Ah, seu purguê Ah, vai me morder Ah, minha purga, isso Ih Ai, tá doendo, porra Filha da puta Ai, ai, ai Tá mordendo, é? Tá me mordendo? Olha só Tchau